Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos ao canal da Dog Lion Rafa Leixo. Quem é o Rafa Leixo? Não sei! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e trabalho com comportamento de cães também. E venho ajudando as pessoas comuns, pessoas assim, como você aí, dentista, professor, advogado, médico, padeiro, cara, o que você for. Uma pessoa comum a educar, entender e adestrar os seus próprios cães. Trazendo uma melhor qualidade de vida, tanto pros cães, quanto pras pessoas. E pra você que tá chegando aqui agora, eu acho que é muito importante dizer quem eu sou e da onde eu surgi, tá? Como que eu surgi no mundo canino aí? Foi fazendo passeios. Então, eu ia na casa de uma pessoa, fazia um passeio com o cachorro dela e depois trazia o cachorro dela de volta. Com o tempo, eu fui me especializando, fui estudando, fui treinando, fui conhecendo e fui me dedicando cada vez mais a uma grande paixão da minha vida, que foi treinar e ensinar pessoas. Então, eu comecei, aí eu evoluí pra uma segunda etapa, onde eu ia fazer adestramento, eu ia na casa das pessoas, ensinar os cães delas a fazerem comandos. Depois, eu evoluí pra consultas comportamentais. O que é consulta comportamental? Seu cachorro tem um problema aí, faz o xixi no lugar errado, destrói as coisas, pula nas pessoas. Eu ia lá na sua casa e fazia essa visita comportamental. Não ensinava comandos, simplesmente ajudava você a resolver o seu problema. Com o passar do tempo, com a evolução do mercado canino, do mundo canino, a internet surgiu na minha vida muito forte. Foi quando eu comecei a entender que eu não precisava estar presente, ou seja, fisicamente na casa daquela pessoa, pra quê? Pra que eu pudesse ensinar ela a fazer as coisas que ela queria com o cachorro dela, ou seja, ela educar o próprio cachorro. Então, eu não precisava estar presente. Foi quando eu passei a fazer atendimentos online, ou seja, a pessoa entrava em contato comigo, a gente marcava um atendimento de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e eu ensinava a ela o que ela precisava fazer pra resolver aquele problema que ela tinha naquele momento. Na sequência, evoluímos. E quando a gente evolui, a gente sempre vai melhorando. Evolui pra um programa de aula, que se chama Manual do Cão Ideal, aonde você vai levar o seu cachorro do zero até o cem, na parte de educação e de ensino. Ou seja, nós vamos trabalhar dentro do Manual do Cão Ideal, comportamento e adestramento. Esse foi o meu primeiro programa de aulas, hoje com mais de 1.500 alunos, com centenas, dezenas, acho que até milhares de casos de sucesso, que você também vai ver aqui dentro do meu YouTube. Aqui no meu YouTube você vai encontrar, além de muito conteúdo gratuito pra você, você também vai ter dicas de adestramento, pílulas de comportamento, como que você pode melhorar a sua relação com o seu cachorro, depoimento dos meus alunos e aulas. Aulas gratuitas que você pode assistir aqui dentro do meu YouTube. Agora, se você quer passar por um passo a mais, se você quer evoluir um pouco mais, quer sair do gratuito e quer ter um contato mais direto comigo, você tem algumas oportunidades e algumas chances de fazer isso. Como? São os meus programas de aulas. Hoje eu vou dividir aqui pra vocês e vou falar o que eu tenho que eu posso ajudar vocês. Eu não faço mais atendimentos presenciais, ou seja, eu não vou mais até a sua casa ajudar você com o seu cachorro. E eu vou te explicar uma coisa, sabe por que eu não faço mais isso? Os meus resultados online são muito maiores do que presenciais. Vamos prestar só uma atençãozinha aqui. Quando eu ia na casa do meu aluno barra cliente, o que acontecia? Essa pessoa, ela despejava a responsabilidade que a gente pode falar que é dela, de educação do filho dela, filho do cachorro dela, despejava em cima de mim. Aí eu ia resolver o problema, fazia o que tinha que ser feito. Quando eu saía, ela continuava a fazer tudo errado de novo. E aí entra uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender no mundo do comportamento dos cães. Os cães têm a capacidade de se identificar com ambientes e indivíduos. Ou seja, se em um ambiente ele pode fazer coisas erradas, com aquele indivíduo ele pode fazer coisas erradas, ele só vai respeitar uma única pessoa. Ou ele só vai ser educado, ele só vai ter educação com uma única pessoa. E era isso que acontecia. Os cães dos meus clientes barra alunos, na verdade clientes, primeiro eram clientes, eles tinham educação e muito ensino comigo. Porém, os seus donos, tutores, pais ou mães de cachorro, não continuavam, não faziam. E aí sofriam a consequência. Quando eu migrei para o online, ou seja, não vou mais na sua casa fazer o que você tem que fazer, tudo mudou. E o que foi essa grande mudança? Foi os próprios pais, mães, tutores, donos de cachorro, sei lá como você se titula aí, começaram a eles aplicar o que eu ensinava. Opa, o Rafa falou que eu tenho que fazer isso aqui. Aí ele ia lá e fazia. Rafa, deu certo. Sim, você fez, deu certo. Muito bom, parabéns. Continue fazendo. Evoluíam, evoluíam e quanto mais eles praticavam, quanto mais eles faziam, mais eles tinham resultado. Ou seja, nada melhor do que você mesmo para educar o seu cão. A gente sabe que hoje existe muito conteúdo e muitas formas e muitas estratégias e muita coisa que soltam na internet. Muito cuidado com isso para você não pegar nada de errado e não gerar nenhum trauma no seu cachorro. Eu sou sempre contra técnicas aversivas. latinha, com barulho, borrifar água no cachorro, bater com o jornal no chão, isso não gera ensinamento. Isso não gera prazer ao seu cachorro. Isso gera medo, tá bom? Teoria da dominância. Sabe aquela teoria da dominância? Você precisa ser o líder da matilha dentro da sua casa? Se você ainda acha que o seu cachorro te vê como líder da matilha, você está completamente errado nisso. Estudos de 1988, quando eu nasci, já se provava que o cachorro não aprende sendo subjulgado. Nada melhor, de novo, do que você educar, ensinar, adestrar e entender o seu próprio cão. E é isso que eu faço aqui. Eu te capacito, eu te dou esses ensinamentos que eu já tenho, que eu já estudei, que eu já apliquei nos meus cães e nos cães dos meus clientes e também alunos. E eu ensino você como que você vai fazer isso da melhor forma possível. Se você quer entrar um pouco mais a fundo, existem, hoje eu tenho programas de aulas que são exclusivos para resoluções de problemas, ou seja, Rafa, tenho um único problema, quero resolver esse problema aí, tchau, não quero mais falar com você, tá tudo bem, nada de errado com isso. É um programa de aulas que a gente vai tratar diretamente sobre esse assunto, sobre o assunto que está te dando problema. xixi no lugar errado, destruição, batidos excessivos, problemas no passeio, pulos excessivos, socialização. Então você tem um programa de aulas exclusivo para resolver esse único problema. Então, geralmente, é o que eu recomendo a todas as pessoas. Comece por aqui, e aí quando você entra dentro desse programa de aulas, que eu chamo de como resolver, aí você vai lá e escolhe um, você vai falar, nossa, que mundo maluco, eu fazia tudo errado. E aí você vai estar pronto para o próximo passo. O que seria o próximo passo? Manual do Cão Ideal. De 24 horas em aulas gravadas, fora as aulas ao vivo, você vai ter um manual completo de como ter o cão ideal para você. E essa é a evolução que eu recomendo que você faça. Entre primeiro em um, entenda o que você precisa fazer, e depois você passa para o outro para ter esse conhecimento maior. Beleza? Teve esse conhecimento maior? Qual é a próxima evolução? Cara, a gente faz um evento anual, uma vez no ano, aonde os meus alunos estão presentes, e quem não é aluno também pode ir, não tem problema nenhum, mas a gente trata de um tema específico. E a gente fala muito sobre isso aqui, hashtag Impacto MCI. O que é o Impacto MCI? É o impacto que o meu treinamento, o meu programa de aulas, fez, gerou, transformou na relação dela com os cães delas. Ou seja, a mudança que eu consegui atingir, ensinando você a educar o seu próprio cachorro. A sequência disso é você se tornar, e você ter uma relação direta comigo. Como que é essa relação direta? Eu tenho, hoje, duas evoluções para isso. Uma é um programa que se chama Grupo de Impacto, que acontece diversas vezes no ano, dentro de um local, dentro do meu sítio, onde você pode levar o seu cachorro, e a gente vai treinar junto. Então, são diversas turmas, onde a gente treina o seu cachorro, o que é aquilo que você está precisando, em um final de semana. Então, além de fazer todo esse programa online, caso você queira esse contato direto comigo, Rafa, não, quero estar lá com você presencialmente, às vezes as pessoas gostam disso, as pessoas super curtem isso. Não tem problema não, se a gente vai ficar dois dias juntos em um dos programas de aulas. Mas, lembrando, você precisa ter passado por algum dos meus outros programas de aulas, e ter ido no evento presencial. Assim como as pessoas que hoje fazem parte do Elite MCI. É o meu grupo de melhores alunos, são entre 10 e 15 melhores alunos, que estão no Elite MCI. Eles têm um acompanhamento comigo de um ano. Então, durante um ano, nós temos aulas ao vivo, online, e nós temos também um dia, ou não, são três dias, desculpa, de uma imersão presencial. Esse é o caminho que eu recomendo que vocês façam, caso vocês queiram. Tem muita gente que para no Manual do Cão Ideal, que vai no evento ao vivo, mas até aí está tudo certo. O que eu queria mostrar para vocês e dizer é que hoje vocês podem transformar a vida dos cães de vocês, a sua vida, melhorar a qualidade de vida, tanto a sua, quanto a do seu cachorro, quanto a da sua família, e ter o cachorro ideal para você muito fácil. Eu espero que você fique comigo aqui, que você curta os meus conteúdos, que são postados diariamente, tanto aqui, quanto nas outras mídias sociais, e que se divirta também com as palhaçadas que eu faço aqui com os meus cachorros. Só lembrando, nada do que é transmitido para vocês é empírico, tá? Fê, coloca o que é empírico aí. Tudo existe uma base de estudos. E, graças a isso, a gente está aqui para melhorar e dar uma melhor qualidade de vida para você e para o seu cachorro. Beleza? Então, eu fico por aqui, já recomendo que você já entre lá, procure nas playlists aqui, tem várias playlists, né? Ah, sei lá, o meu problema é X, entra lá na playlist do problema X, vê aquilo, depois vai lá no depoimento das pessoas, depoimento sobre o que você estava procurando, e depois entre também nas palestras, entre nas minhas matérias na televisão, entre em todas as playlists que você quiser aqui, se divirta e saia daqui com a cabeça cheia de conteúdo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Ralf Aleixo da Dogline. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê na primeira aula do programa de aulas que você quiser entrar agora, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fui!